Estamos de volta e agora a gente vai a Camboriú em uma situação muito triste. Uma mulher de 29 anos teve 80% do corpo queimado. O próprio marido teria jogado álcool e ateado fogo nela. A nossa equipe conseguiu informações sobre o caso com a polícia, mas por enquanto não temos autorização da família para mostrar o rosto do casal. Por isso, apesar do crime chocante, as imagens vão ser preservadas. A jovem de 29 anos está internada no Hospital Municipal Ruti Cardoso, em Balneário Camboriú. Segundo o que foi divulgado pela Polícia Militar, ela teve 80% do corpo queimado. A direção do hospital não teve autorização da família para repassar detalhes sobre o caso, mas informou que a jovem está na UTI em situação estável e que deve ser transferida para Joinville, que é referência no tratamento de queimados aqui no estado. Ainda não se sabe quando ela vai ser levada para lá, porque é preciso aguardar a liberação de um leito. Enquanto isso, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A comunicação do fato já foi registrada na delegacia do bairro Monte Alegre, em Camboriú. Nessas fotos de uma rede social, a jovem aparece com o principal suspeito, o próprio marido. Segundo a Polícia Militar, ele teria jogado álcool e ateado fogo na esposa. Segundo conhecidos da família, tudo aconteceu na tarde do último sábado, mas a PM só foi comunicada do crime por volta das 11 horas da noite. Segundo vizinhos, o crime aconteceu aqui nesta casa, no bairro Monte Alegre, em Camboriú, onde o casal mora. Detalhes de como tudo aconteceu ainda não foram divulgados, já que a Polícia Militar atendeu o caso depois, quando a jovem já estava no hospital e a Polícia Civil ainda não falou sobre a investigação. O que se sabe até agora é que o principal suspeito de atear fogo na esposa está foragido. E um homem morreu depois de receber...